A agricultura é uma das prioridades do Angola Invest, programa de apoio aos investimentos em setores de atividade produtiva, que agora está a reativar e a fomentar a produção avícola nacional. O relançamento do setor avícola através de investimentos que garantam o crescimento das unidades de produção em todo o país é uma das metas do Angola Invest, programa de apoio ao investimento em setores de atividade produtiva. A agricultura representa um peso significativo na balança comercial de Angola e é vista como um setor-chave pelo programa que pretende reativar toda a cadeia produtiva, concedendo linhas de crédito, apoio e suporte aos investidores avícolas. Os primeiros frutos já apresentam sinais de amadurecimento. A granja avícola é um aviário de iniciativa privada que beneficiou de uma linha de crédito e em pouco tempo registou um significativo crescimento. Mudou a infraestrutura, ampliei os meus escritórios, fiz mais um parque, fiz a fábrica de ração, aumentei as minhas capacidades de produção. Antes da adesão ao Angola Invest, cinco pessoas garantiam o funcionamento do aviário. Com o programa, foi atingida a cifra dos 20 funcionários. Uma delas é a Feliciana Gabriel, que encontrou o trabalho fixo nesta viagem. Antes vendi a cove, agora vi que nas coves já não estou aqui mais, não estou a conseguir, não estou a conseguir sustentar as crianças. E já pensei, não, vou procurar um emprego. Cheguei aqui, a patroa marcelou tão bem, gostei do trabalho, estou muito contente. Para a proprietária, mais do que a melhoria na produção, o Angola Invest é um forte aliado para o desenvolvimento da avicultura angolana. Sem este programa, nós não tínhamos essas grandes capacidades que temos agora. Veio para melhorar a produção nacional e melhorar também o modo de vida dos meus funcionários. Um dos maiores benefícios é o alento que os investidores nacionais estão a ganhar na concorrência com a produção importada. A produção nacional já tem um nível aceitável. Nós, anteriormente, vendíamos quase 90% de importação, mas agora já vivemos, estamos com um nível de 70% de produção nacional e 30% de importação. Vivemos com o Angola Invest e com vários projetos que agora surgiram no ramo da avicultura, e ainda veio melhorar bastante a nossa produção nacional. O aumento do número de investimentos, com vista ao fomento do setor da avicultura, é também um garante de mais ovo e frango na dieta alimentar das famílias angolanas.